Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Teresa Ativa. Para quem não me conhece, eu sou a Teresa e o meu canal é o Teresa Ativa. Seja bem-vindo ao canal da Teresa Ativa. Hoje trago-vos uma receita que é tarte de pastel de nata. Está, meus queridos? Vou-vos dizer o que é que eu preciso para fazer a minha tarte de pastel de nata. Uma tarteira, do fundo de sair fora, a movível, com 28 cm de diâmetro. Uma massa folhada de compra. Tenho aqui 3 colheres de farinha maisena. 200 gramas de açúcar. 4 gemas. Uma saquinha de açúcar baunilhado. 2 casquinhas de limão. E 750 ml de leite. Vamos lá começar com a receita. Começo por abrir a nossa massa. Esticamos. E picamos. Com o garfo. É mais prático. Eu tenho coisinha de picar. Mas, vocês não têm. Ou melhor, e assim é mais fácil. Não compliquem. Já faço assim que é para não complicar. Picamos. E vai assim com o papel. Dentro da forma. Medimos mais ou menos a medida. Assim. E agora. Alisamos bem. E unimos bem assim. Assim. Cortamos com este rolinho da massa, para quem não tiver pode cortar com um cutter, com uma faquinha, com aquela faquinha de cortar as pizzas também, dá qualquer coisa, assim, retiramos o excesso de massa, e agora, cortamos o excesso de papel, assim, damos a volta, e agora vamos começar, com o nosso deixeiro, assim, um tacho, sem nada, acrescentamos, o açúcar, a farinha, temos tudo para dentro, assim, o açúcar baunilhado, e agora envolvemos bem, a seco tudo, agora batemos as gemas, e misturamos aqui, rato bem isto, fica muita coisa aqui agarrada, não se pode desperdizar nada, assim, agora envolvemos tudo, assim, tudo bem envolvido, e agora vamos acrescentar o leite aos poucos, acrescentamos o leite, volvemos a acrescentar, e vamos mexendo sempre, para ficar tudo bem envolvido, assim, agora acendemos o fogão, bem ao lume, com as casquinhas de limão, e mexemos até ferver, quando ferver, começa a aumentar a consistência, a ficar grossinho, nós vemos mais ou menos o espécie que queremos, e retiramos, e vou acender o fogão, e vou acender o fogão, o forno, a 200 graus, com as duas resistências ligadas, e vou mexendo aqui com cuidado, não deixar que isto esturre, tenho que andar sempre a mexer, e agora que já está, já ferveu, estão a ver como está, está grossinha, parece um leite creme, mais ou menos, tem que ficar assim com a espessura, já retirei, já retirei, já retirei o limão, as casquinhas de limão, quando começou a ferver, apaguei, e mexi sempre, estão a ver, agora, viro na, na tarteira, assim, e vai ao forno, o forno já está ligado, a 200 graus, com as duas resistências ligadas, assim, vai tudo para dentro, ponto, agora, vai ao forno, A tarte de pastel de nata, já saiu do forno, ainda está quente, vamos deixar arrefecer, esteve 30 minutos, no forno, a 220 graus, está, meus queridos, está, meus queridos, vamos deixar arrefecer, para se desmontar, meus queridos, acabo de desenformar, agora, a tarte, a nossa tarte de pastel de nata, está bonita, eu gosto dela queimadinha, ficou bem, vou vos mostrar, esperem só, aqui, a nossa tarte de pastel de nata, gostam? Está bonita? Pois eu ainda gosto mais queimadinha, até queria que queimasse aqui dos lados, mas eu digo, depois vai queimar o meio ainda mais, e depois fica mal, mas eu gosto dela queimadinha, assim, a comer, e a estaladiça, adoro, pastel de nata, então, como eu não tenho forminhas pequenininhas, não arranjo as formas, aqui não há formas de papel de nata, de pastel de nata, desculpem, então, eu resolvi fazer a nossa tarte de pastel de nata em grande, está, meus queridos, quando eu for para Portugal, já faço as natinhas pequenininhas, mas o sabor é o mesmo, está, meus queridos, é a mesma coisa, só que é mais pequenininha, esta é mais grande, está? Espero que gostem, meus queridos, obrigado por tudo, não se esqueçam de meter o like, subscrever no meu canal, ativar o sininho, e receber as notificações dos novos vídeos, e já nos vemos no próximo vídeo, tchau, beijinhos, até ao próximo vídeo.